O assunto agora é o cuidado com a saúde, com o corpo. Você já ouviu falar do Circus Fly? Tem ideia do que seja? Te adianto que é uma modalidade super diferente, que está fazendo sucesso, tem uma mistura de aeróbico, de resistência e, claro, está bombando em algumas academias. Agora, olha só, quem foi participar, passar um bocadinho de vergonha e divertir a gente. Bom demais, fiquei com vontade de fazer, hein? Olha aí. Opa! Tomando aquela aguinha, né, pra dar uma relaxada, descontraída, ganhar um fogo, porque é meu amigo. Tô preocupado, tô preocupado. Nas férias de Manuel de Oliveira, eu e o Rafa Kaden, que eu tô na área, e vou ter que cumprir um desafio da Hora do Esporte. Aí me mandaram pra um estúdio aqui na Asa Norte. Rapaz, eu tô estranhando, é que não tem ninguém aqui. Eu tô procurando o pessoal. Ih, já tão me gritando ali, já. Já tão me gritando. Vem, vamos aqui ver o que que tá acontecendo. Tudo bom, gente? Cadê que cês tão? Tem uma galera aí olhida aqui, tudo bom? Prazer, Kadenk, Kadenk. Deixa eu perguntar aqui pra vocês, então é aqui que eu vou cumprir o desafio hoje? Com certeza. Tá preparado? Pois é, eu tô preparado pra algo que eu não sei o que eu vou fazer. É aqui nessa sala. É aqui nessa sala, você vai se pendurar no teto com o elástico de bungee jumping. Por isso que a produção colocou pra mim hoje, esse é o meu desafio? Com certeza, você vai voar. Você já voou antes, sem asa. Ô, Regis, tu tava sabendo disso, Regis? Nem você, né, Chico? E tem uma molecada rindo de mim aqui, mostra aí. Então a gente tá aqui, vamos fazer o tal do Circus Fly, é o nome? Isso, Circus Fly. Com essa roupa aqui não dá. Não dá, vai ter que trocar, vai ter que botar roupa de ginástica, short, camiseta e aí vamos nessa. Segura aí, vou trocar de roupa e na volta eu vou voar. Tudo bem aí, tranquilo? Tudo de boa. Tá pendurado aí, ó. Tá tudo bem aí também, meu querido? Tudo certo. Tô um pouco preocupado, tem uma galera pendurada no teto. Tô com a Carol, com o Felipe, que são os professores aqui da Circus Fly. Vou até ficar no meio de vocês aqui. Primeiro eu quero saber, da onde veio esse esporte que, pelo visto, virou trend, né? Tá na moda. Sim, na pandemia eu descobri ele em Nova York. Mas não com essa pegada brasileiríssima que nós temos aqui. Então eu descobri ele em Nova York e falei, tem que trazer pro Brasil. E com esse elástico vocês conseguem adaptar aí vários movimentos de ginástica, dando uma aliviada no peso. Exatamente. Mas queima muita caloria. O elástico ele vai fazer o trabalho de diminuir o impacto das nossas articulações. Então o impacto do joelho, o impacto da lombar diminui bastante. Então isso facilita muito a todo mundo fazer. Algumas restrições, poucas restrições vão acontecer, mas a maioria das pessoas pode continuar fazendo. Vou bater a cabeça no tempo aqui não. Não, nunca consegui. Nossa, então acho que eu também não vou fazer. Não, não, não. Mas vai queimar muita caloria e vai ser daqui feliz. Será que eu vou dar conta disso aqui? Com certeza. Fica cansado, mas vou dar conta. No começo vai rolar um pouquinho de medo, mas depois vai se jogar. Vambora, vamos queimar calorias. Simbora. Queima bastante, mas também assusta que eu tô num nível aqui de medo de rachar minha cara no chão. Lembra que eu te falei aqui no começo de dar um medinho? Mas aí você vai soltando, ela acha que vira seu amigo. Amigo, estou aqui. Amigo, estou aqui. E o legal, gente, é porque você trabalha muito pra manter, claro, sempre o abdômen, o cólice contraído, perna. É como se você estivesse fazendo mais de mil abdominais, porque o teu cólice fica contraído do começo ao fim da aula, senão você não consegue fazer. E aí, e aí, e aí, você acha que eu nem aguentar? Bora, continua, vamos lá. Dublê de filme utiliza esse equipamento aqui, tipo Missão Impossível. É, tipo Missão Impossível. Aquela cena de Missão Impossível. Aquela cena que você fica aqui, ó, esperando o... É, ó, é justamente aqui. Eles utilizam isso. Na hora que ele vai entrar, é justamente isso. Que loucura. Tá bom, vai, vai dar certo. Isso. Eu não tô entendendo essa gritaria. Eu não tô entendendo essa gritaria. Eu acordei aí. Eu tô aqui. Tudo bem? Eu acho que vocês estão até indo devagar demais pra mim. Tá de boa? Tá bom. Faz o seu melhor, o melhor de vocês. Bom, o que que eu posso falar pra vocês? É legal. É maravilhoso, é incrível. Só que eu tô acabado. Vocês conseguiram... Cara, o que que é isso? Sete minutos. Sete minutos de aula. Vocês fazem quanto tempo de aula, Marlon? Quarenta e cinco. Quarenta e cinco minutos de aula. Quarenta e cinco minutos de aula. Mais ou menos. Quanto calorias gastou aí? Sete e doze com uma música. Sete minutos. Primeira aula. É a primeira aula pra quem tá começando agora. Você foi pegando o cardiovascular que você não tá acostumado. Trabalhando. Mas os movimentos tão tudo certo. É ganhar confiança de pôr. Exatamente. Agora a gente vai fazer outra música. Com um pouquinho mais de vôo, um pouquinho mais de salto. Eu estou completamente acabado. E preso aqui. Vamos ver o pessoal uma música mais lenta voando. Vamos tentar. Você veio me libertar? Dei. Qual o seu nome? Letícia. Obrigado, Letícia. Parabéns pra essa galera. Vocês merecem. Vocês fazem um trabalho legal demais. Esse é o Circus Fly, modalidade nova. Pessoal aqui que tem o estúdio Nasa Norte. Uma nota pra mim aí, vai. Sete e meio tá rolando. Sete e meio. Ei, ei, ei. Gente, eu já quero essa aula. Já tô aqui me sentindo amarrada para voar. Quero demais. Topo, super topo. Me convidem que eu vou. Tchau. Então...